Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, rapazadinha, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o cachorro do vídeo, o cachorro do tema Então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir, só bora, só bora Você tem que entender que rimando você não é sujeito homem, na minha frente vai morrer de home, você é o Raul, quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone, simples mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome, nesse ano mano eu não sei qual é que é, eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro você tome, bem lá no meio do sorifício, eu não sou sábio é porque eu tô de longe que é mais fácil, de longe meu parceiro, sem ter mira é mais difícil Não, sem ter mira é mais difícil, isso é verdade, você é um cuzão, você vai morrer no caldeirão, é sniper quer me matar, primeiro passo prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar, e na sua frente eu tô pra te ensinar, se você é sniper tem que prender a sua respiração, mas se é contra o barrento, é respirar e não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração, é o Raul, é o magrão, caramelo da alcateia, pega a visão parceira, usa a mente pra matar, sem a respiração eu faço a apneia Nessa aí, se você não entende, tá de boa pai, porque abaixo de 10, eu vou fazendo o que eu posso, abaixo dos meus pés, só seus ossos, mano sobre nós, nada mais, cê só meus sócios Vai morrer na reta, contra o barrento, arrima-se na arquiteta, você tá falando que você tá na alcateia, o barrento é o alfa da porra, você sou um beta Você é um otário, sabe por que rima por salário, na minha frente perdeu o horário, nessa porra mano eu sou um beta, vou ser um peixe no aquário Pra mim você é idiota, não passa de um boroca, mano eu sou o alfa da alfavela, se eu fosse um beta, mano tava dando bota e mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo que cê é bico, no final das contas eu chego junto e identifico, nem pra te amassar porque a rima é minha vida Fraco pra carai, vai beta tomando pica, eu não era Raul, fraco pra carai, cadê seu conceito, cadê seu respeito Antes você é um sniper, agora eu sou bico, bico do fuzil que tá tirando no seu peito Máximo respeito, zona sul, isso é da hora, sei que você improvisa Só que o barrento ele não é Itacoa, ele não é Guarulhos, eu nem sei de onde eu moro, perde o pormenor da divisa Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido, então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja Não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico, se a ponta desse bico for laranja Pagação demais, sem ter munição, você vacilão, achou que era bom, na linha de frente morreu com o fuzil na mão Caralho, o briga se pega Hip hop é meu emprego e sorriso é meu salário Conversa com a bolheta, não liga o horário Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta, não tem como cê encontra sem adversário Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo Como que eu to na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safrita, rima sem suporte Não tem como atacar, até resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata, dessa forma cê não vê inimigo em mim, mas se ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro, só chegando mandando freestyle Eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura, nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura e nessa cê trombou com a morte Se você não viu, é porque tá moscando Adversário tá presente, tá ouvindo, eu que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso Você não é adversário e muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Já saquei do ar, mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão É a maior satisfação, vou mostrar concentração Vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um poço Abastecimento, eu trouxe o sentimental Trouxe coração, né? Sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente É tipo trailer swift na sua mente Um hit que fica, a rima que edifica E eu sou tipo alicerce, ou seja, um ego caldeirão Cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe A rima você ouve, não é doce Por isso, minha rima é tipo rica Porque ela petrifica, não é sua mente É a sua visão, nego É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego Cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator Por isso, cê é Tyler ou Tyler ou Paynor Cê quer com rap, eu vim disso, cê não lembra não Mas quem não lembra é quem tá lá dentro Que não vem assistir nós fazer o caldeirão Eles falam que o Brenus é o tal do Detroit que faz o flow Mas antes de ser o brisado das fita Quando eu nem me identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você no chão sou eu, nego Pá, 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 bruleiro, pau, 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 pau na sua cara Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio Rau, pau, 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 cê ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco, você tá afoito Você é inferior em tudo, ô Boca de 08 Boca de 08, você tá afoito Porque você é um MC que só te biscoito E por isso mesmo se apela, sou o Boca de 09 Cê tá possuída cadela Roa, 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 Roa Uma de três, dois, duas, da Rima Ah, cadela é você Nossa Senhora vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadeli, eu a carrocinha de Guarulhos Roa, 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 Roa Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não de view E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho Revolta do caninho, não puxa a vibe porque não fez, você viu? Você é a revolta do caninho e eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos É uma incisão, ah, é uma incisão, calma que acabou sua vez O Breno nos faz, mata, você não sei, sabe nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Vou matar um humano que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando as minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Da minha frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, hoje cê sai devolado Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado O cara que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo porque ele é meu tempo Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moneque aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo e eu mato É o Tai Lung e o palácio de Jade Jade O Brenos que já tá subindo, eu vi na da ponte Onde? É o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Mas tá aqui, mas que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceria privada, você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui, minha gima é atrativa Eu não tô em carceria privada, minhas ideias São todas coletivas Otário, cê é o Derek, mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo barulho é crack, Derek Eu vim fazer a gima que é foda É tanta multi, tanta gelada que cê pensa É tanto multi Tom J, eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima, eu vim cliente de verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem tacacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro, eu tripo da minha capacidade 20 segundos, meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo, então dropa Mesmo que não drop, mano Eu não vou ser chacota, eu acho minha cota Quando eu faço rima, vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão, mano Eu sou timão, eu tô coringando Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Eu vou matar aqui Sabe que eu tô procedendo Eu faço esse verso Hoje você tá se fodendo Até porque Meu parceiro Eu já vou improvisando Vídeo mais Vamos do da Norte Esse otário Apanhando Aí tá foda Parceiro Sabe que eu sou estorvo Você não vai bater Nem se eu morrer Renascer de novo Por isso mesmo Hoje aqui Faço o papel Esse maluco Foi do posto do Johnny Duda Ele foi para o posto do Neo Eu sou O que eu vou fazer até agora Você sabe que você é tomar tapa Ele saiu do posto do Neo Do nada ele parou No posto do Java Mas você tá entendendo Como é que eu faço Hoje eu mando o rocker Verso fino Do posto do Java Do posto pro Neo E do posto do Neo Foi pro posto do Lino Caramba Temorou Chego pesado pra ser teu karma Venho rimando Falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou Mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez Vou te ganhar tua vida inteira Caramba Quer mais? Tô no teu posto Então calma Eu quero ver você Eu vi de novo Do ponto Fui pro outro Ponto Ponto Instrumental E de ponto Impulso Parei na universal Caramba Você conhece? Faço o fim Pra bater Nesse cara que pensa Que é MC Não irmão Por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso Você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil No mano que é capaço Você mandou uma punch Eu mandei três Se achei fácil Ele falou que eu não tinha punch Lá me acostuma Mandou um Eu mandei quatro Você ainda Quer mais uma? Demorou Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou que você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma norte em dois meses Demorou Demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Não vou falar de conquista Demorou Acompanhe Cusão Você já deu um tal do carro Passa mãe Nossa que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui você é um infeliz Três anos E você não fez um puto do que eu já fiz Demorou a sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer a metade Irmão Amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Ele é boa a favor Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum foro Nem um carro pra mãe Você pega no meu pato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra dar mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida Esse é filho do cante do cara Demorou que cê não repara Eu lembro do milho é meu Você se forte Cante eu tô batendo No seu espermatozóide Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Sem filho do outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu peço E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Batero na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí Tu sororou pra ele E disse quem é o maior campeão mesmo Caralho, né? A nariz primal Quanto eu amo rimar Quanto eu amo somar Quero ver cê trocar Eu sei que cê tem plante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você é o que me merece Que é brinhado Xabu, então Faça a sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que cê queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no fio Demorou Eu quero é por sabio Bom gosto, pois eu sempre me remoto Quando eu vou batendo mano Pois meu cérebro infantil Agora cê não vê Amigo, cê é idiota Ouvido é proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na sua porta Respiro, não cliro Caralho Acelerei mais alto Que eu tocado, eu mato Porque o Xabu é sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau Então cala a boca E colhe o choro Você Ouvido é o R.A.P. 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 Eu faço improvisado, falo da Norte de novo, coitado, deixei isso é um atisado Tá entendendo como é que você morre, por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre, pra tudo que você ocorre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque você já morreu, e eu já vou mostrando que essa data é rima crime Na métrica você não me acompanha, de que adianta ter métrica se não tem potline, cara Cê tá entendendo como morre, até porque meu erro hoje já se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre, e na batalha hoje você se comprometeu Ai não sei o que, eu saí da sua casa, por isso o parceiro eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu boto braço aqui sem prato, eu te banco em qualquer lugar algum Você é um cuzão, já que você é tipo uma branca de neve, vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu, pode olhar o avião, que essa cobra aqui eu vou arragar no meio igual o gavião Não pergunto, depois eu faço com a mão, esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse dom, igual ao pai eu faço um som, faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron, mas minha cabeça é grande, eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei, mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse público que fazer um fué de lei Deixa eu entregar o vídeo com o certo, pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu, então acerto se você falhar Então eu não vou falhar, pra você não acertar, você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas e elaboradas, mas não entendi nada Não compreendi, não pela complexidade, que é o dialeto Você tem a cabeça grande, da hora, headshot, faço acerto O que eu vou fazer nessa levada, você fica até parado Faço a que marca é improvisada, você não arruma nada Sabe por que você não tá entendido, não é um exemplo de fazer um fué É um exemplo anão sem sentido Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores Eeeh Aproveita e toma, aproveita e toma, junta todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas, eu rimo como se eu fosse Até lâminas cortam, não apontam, então minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se esconder lá na saia do JP Eu quero ver se você me soma é muito tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou Apolo, no colo, cê fica Tanta métrica foda, não faz igual porque cê não se identifica Caralho Mas falou de esconde, esconde e falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você Então, ele começa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum, você não morreu Fire in the home, matei na faca Tá com medo, seu enredo Você tá bem? Eu dou uma mensagem, me falou Liga pro Breno se aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não temo minhas top e braço Mas me chamaram de Rodine, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Tenteiro! Tenteiro! Do shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yonghi Essa aventura de PC não é um equivalente Mas bem de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava Igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NÃO! Hoje é mesmo, estou meio que peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vi Você não é bem, cê sabe que eu picoto Vou fazer no mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já rimo agora Essa é improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubideci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já, você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda sem onda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Não vai falar nada, sabe que isso é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Cê enfrentou o Breno da parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando Entendi, eu sou o Deidara Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça Isso é clã contra o clã É clã contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Cê é o Kankuro Tá mentindo muito Você é o filho do Jeppeto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me di pro Pinóquio Fugio da sua casa Cê não quer aprender Eu não vou te ensinar Cê não quer estudar Você é muito chato Igual se meu TCC Sou métrica e a B Ou a B eu só sou A É a B, eu sou A Eu sou E, eu sou B, a B Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa quima Agora eu volto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca É um vídeo que eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou De ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o beabá Pra você entender Meu mano, você é um fudido Falaram que você era um ninja Cê não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Sabe por que agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente cê tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje a rima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada O que é isso? É um problema De Guarulhos Você não pense Hoje nós arranca o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhense Seu crânio de vermelho E se fudido Já, 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 bebe Que te bate Você tá ligando agora Cê se fudeu Por que teu saco de mão mais aberto Nem cê vai dizer Tá se fudendo Veio de vermelho Com teu break Pra tentar ganhar de mim Você é copião, breu Mas você tá ligado Não comparo Cê tá ligado Tchou, tchou No frio Eu tenho e se Tenta Mas agora é só rir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação Faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora é isso aqui Que é um corte Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado Os promédios Eu não tinha um ataque Bárra de barras e barras e barras e barras Bárra de barras e barras e barras Nem é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Bárra de barras e barras e barras e barras e barras e pensa que o meu pincel é um matiz Mas é um pequeno atentivo Tudo que você faz hoje Pata eu já fiz Inclusive o Mati A batalha do Mati Com onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No West ou na Lede E você não bateu porra Agora eu vou gritar socorro E tá pedindo pro jovem girassom Você ainda é um pequeno troço Porra Você tá me entendendo É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei E em um último atentivo E com o replay Eu e o barro Passaram Eu e o barro Eu e o barro Oh, 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 oh Tu coloca o problema do para Você acha que rima muito pra guimar Acabo com essa barra Sempre o que você falou Bárra de barras e barras Eu sou um pequeno troto Mas só causaacción te Pois são os pequenos pontos que formam um grande jaque E a gente tem girassão A minha tua boca no anzão Cê molde para o blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema você vai enriquecer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos ao seu dois plenários Guarulhos Agora Guarulhos vai ser o reino novo Você falou que ele é um fiat Mas se a gente é um pau Vem em trifote, sou no atapa Que verso diplomisação De rimar você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Você falou que Guarulhos agora é o seu reino novo Criou um reino novo Ele está caçado Arrombado, papo a outro Ei, eu não estou entendendo o que você fala Pois vou ser fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Foda-se 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 Eu sou competitivo Ops 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 Eu adorei esse skin Adorei seu novo personagem Na variagem E percebeu que você vai se foder Você morreu Tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema Na hipotização Eu vou te dar um abraço Sou o Dereck do perdão, você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo, só que é maravilhosa visão Seu ataco não funciona comigo, você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado, também vou te dar um abraço Prazer Barreto, que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão, eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema da improvisação? Cago purificação, hoje você para no chão Eu tô tipo de lua, e se a mão do seu preto, tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração, tire o ódio do meu coração Tire o ódio, tire a cabeça, só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo, como você tá perdendo, porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor, tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema dessa partida? Enquanto você é o arte, eu sou o poder de correnta ferida Componentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, eu fico amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Dessa vez eu não vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra que ainda é eu Só que eu jogo console, eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acebe, cê arremete, um pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu bati a nubles, eu vi você Como o John John e Satan e assistindo A luta do Kabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de ver bater Chegou a sua hora de apanhar Sem certeza não percebe E com certeza Você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entendo o jogo de hack E agora acabei com você, meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha Por isso que eu deixo aqui pra depois É a clave azul e a tela vermelha É ali, é um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto Não, eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana pra você ler toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, você tá achando que você é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Você sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu frego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho E é desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! E já era Mano, eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa sua métrica vem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do cabuto E o minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do tiktok Que a hip hop é a bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no tiktok Por isso que você reclama a batalha fora Pelo visto você não é tão fã assim de hip hop Tô tão tão fã assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto Eu respondi a sua rima Depois eu criei outra Porque pra cê falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir É, é muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê, cuzão Eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área Eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora pra essa gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa nova Cê tem uma visão de pombo Pô, 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 pô Que demonização Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop, não Pô, pô, pô Fala sua boca, isso é prepotência Maldito drop, não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Pô, pô Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão, seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho, eu te matei com a doze Quarto round Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É, vai lembrar desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cuzão, muito da hora Viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí É embaçado Várias ponte Várias métrica Estética Uma técnica E com o flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias Manda-rima no mar Era onde isso aí Tá tão vazia Mas a gente continua Com ritmo e poesia Porque não é só um E nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outra pessoa Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar boy Boy Pique o capo do Dereck Não foi? Essa daí pesada Moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Fumando underground Da City e do Trap Gente, amizade a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mó satisfação Nas antigos caras iam falar Ai o freestyle é só do campeão Tá dando uma marca Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falasse Eu te visse Antigamente ia pensar Que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora De tudo isso É você tá aqui E conseguir presidir A batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem esperar Nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho Que isso Você é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso Somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse arrimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda A batalha Seu ambiente de família A tua mente É um ambiente de business Os MC só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jayaluk Ó as ideias E hoje não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco A tua mente Você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa É só amém Fechou? Amém Satisfação de chambar E por isso nesse momento Mano eu infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tão da hora Por causa de mim Sem maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado Que eu vou ter que te dizer Mó satisfação De chambar E ser meu irmão Como Jesus Que é filho de Deus Te respeitaria Cumprir minha missão Então Eu devoção Respeito Mesmo assim Vou te bater E de fato meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A fase da morte Tá na sua frente A fase da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro Do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite meu filho Eu tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua Aqui eu vim pra matar Você pra morrer Na batalha Aqui não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Você tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte Rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro seu Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera Toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem paro Bate em palco A batalha da norte É só Muito obrigado aí norte Mas agora é Sem corte Essa é a final Você sabe que nós já chegou Pra matar E o bagulho aqui É sensacional Tromar um parceiro Que eu sei que também Tem o potencial Só que mano Você sabe que eu Vim fazer minha missão E o bagulho aqui É Sem passar mal Porque não tem dia A gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Vou dando pra você Mano que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você Também gosta de jogar Mas meu parceiro Aqui não adianta Porque nessa banca Vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão Você vai querer enverar Mas meu parceiro Sabe que aqui não adianta Você temperar Porque o bagulho é louco Pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca Sua panela Acho que eu tenho um molho Você disse que minha missão Era morrer E aí você disse Que ia matar Ia ser você Por isso parceiro Eu vou te matar E se minha missão É morrer É a primeira Que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita Até do gente E por isso mano Eu te mato Não é gente Não é gente Se liga que você Apanha magrão Pode rir Que vai no desastre De sagrado Apanha o meu tesão Se pode eu to Perdoa que você É um patilão Ele falou até Que te espanca Minha banca Por isso agora mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto Que é tudo certo Você tá ciente Que agora eu te amasso Você vai sair Dessa trilha Qualquer da fita Já ficou em choque Tava dando um salve Pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente Que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei Que você era O meu pai na trilha Eu não dei um salve Pra família Tava dando um salve Na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Sem família Assistindo em casa E sem família Perdendo a final É que tá vendo Porque a família É nós dois E meu parceiro Quem vai vencer Esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui Vai vencer Quem conseguir mandar Melhor rima E na adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Você fala da melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo A do teto preto Essa é forçada Vai ser o teto preto É moleque novo Na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui você rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí Se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Eu não não Só que agora A rima é a mesma Eu tô usando sal Pra atacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Põe o pão 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 Ok, ok Oh, ok Em cima de cê Tem tudo Põe o pão Põe o pão Põe o pão Então já calma Que eu chego Faça esse verso Sabe que eu já faço Só já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca contei com o tol Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não é Maria? Se tem entendendo Calma, porra Que eu vou chegando Te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Braga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Braga Isso é a Maria Eu vou chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Vai todo o salário Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Tô na corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Porra que eu tenho Sempre perdido Entende Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Eu amaria Mas sozinha Mas a Maria odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a você De coração Pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui no canal Rima Slogade Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Rima Slogade